Fala, fiotes! Partiu continuar a história desse game que tá tomando não só o meu tempo, mas o coração também? Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo de Assassin's Creed Odyssey aqui em nosso canal. No vídeo anterior, Cassandra, a nossa protagonista, pra ajudar Marcos, que é o seu tutor, a pagar uma dívida gigante com um mercenário mais zica, mais problemático de Cefalônia, partiu rumo a uma localização onde o suposto maluco estaria, mas chegando lá, pra sua surpresa, não era o Ciclope, mas sim outra figura que estava nos esperando, não é não? Quem viu, tá ligado aí. Com palavras mansas, mas cheias de pretensões, fomos apresentados a Elpenor, Elpenor, algo assim. Um carinha que, pelo que eu entendi, né, procura ajuda pra se vingar de um espartano em específico. Cassandra aceita a oferta, porque, obviamente, esse contrato a levaria pra bem longe de Cefalônia, e isso era o que ela mais queria naquele momento, né? Porém, faltava aí pra ela um barco, mas sim, galera, conseguimos um barco com outra figura que foi apresentada a nós no capítulo anterior, Barnabas. Se você ainda não viu esse vídeo, corre espiar que tá pra lá de bacana. O link tá aqui em cima, correndo no card, tá? É só clicar, assistir, e depois você vem pra cá. Se você já assistiu e mal pode esperar pra continuação dessa aventura, aqui é o seu lugar. Já deixa o seu like espartano, furioso, pra ajudar o canal, daquela impulsionada marota que só você pode, e serei pra lá de grato, galera. É sério, muito agradecido. Se você é novo aqui, não conhece meu trabalho, seja bem-vindo também. Conheça meu conteúdo e gostando, se inscreva, marcando o sininho de notificação, pra sempre que surgir um novo vídeo aqui, você ser o primeiro a saber, beleza? Bora lá, então? Vamos nos aprofundar pela primeira vez nos mares altos de Assassin's Creed Odyssey, hein? Vem comigo! Ai, não! E isso já se mata no começo do vídeo. Galera, é a primeira vez que nós vamos navegar, então vamos aprender juntos, beleza? Deixa eu ativar aqui o HUD, né? Que eu havia tirado pra gravar um vídeo sobre armaduras, que inclusive vai ao ar ainda hoje, se tudo der certo, tá? E eu esqueci de recolocar, então vamos aqui em opções, interface e habilitar de novo. Beleza, agora sim. Ativar a missão, que é Caminho das Pedras. Ok. Beleza, já apareceu ali pra nós. Destrua o navio e obtenha a remessa de Barnabas. Então vamos lá, galera. Pela primeira vez aí, vamos enfrentar uma batalha naval, né? No novo game da franquia Assassin's Creed. E, assim, eu sempre tive péssimas experiências com batalha naval nessa franquia, galera. Eu não gosto, não acho bacana. Mas, enfim, né? Se tem no jogo, é obrigatório. Vamos lá, cumprir os contratos e fazer tudo certinho. Ali, já tem um navio ali esperando por nós. E vai ser a nossa primeira vítima, né? Olha que bacana, galera, já cantando. Mesma coisa de Black Flag, né? Segure L2 pra mirar. Vamos lá. Ah, isso aqui que eu queria testar, galera. É, agora é possível, né? Você até mesmo partiu um navio ao meio, atacando ele com a sua frontal. Vamos dizer assim. De um lado temos lanças. De outro lado temos arqueiros, né? Lanceiros e arqueiros. Acho que é assim que fala. Beleza. Ó, aparentemente... Vocês viram ali? Que nem no Black Flag, é possível a gente poder... Lutar, né? Com os sobreviventes ali do outro navio. É isso mesmo, ó. Iniciar a abordagem. Isso é bem legal. Que louco, mano. Comemoração deles, muito louco. Vamos lá. Cara, que legal. É o mesmo esquema. Você enfrenta os inimigos, depois... Depois você faz o saque, né? De tudo que tem aí... Ai, caramba. De tudo que tem no navio. Porra, eu tô chutando. O cara não cai, meu. Beleza. Ai, tem esse brutamonte aqui, ó. Dá a volta. Aí. Aí. Finalmente. Consegui jogar um pra fora. Legal, meu. Abordagem concluída. E aí? Pra gente saquear. Ó, tem mais um maluco aqui, ó. Não tem uns baú pra saquear? Ah, tava com esse maluco. Eu acho que eu estou conseguindo isso. Legal, legal. Eu perdia uns alguns bons homens na escrape com os piratas. Os seas são mais perigais agora que a Sparta e athens estão se aproximando. Nós precisamos de novo recruita para melhorar a nossa equipe. Eu sei onde para estar. O melhor archer que eu conheço. Ele vai ser um valorado. Quando podemos encontrar ele? Bem, você vai ter que persuadir ele. O que você quer dizer? Você o vai ter a porta e eu vou falar ele. Um pequeno Drachmin deveria acelerar o negócio. Então você quer que eu saquei ele? Não, não. Bem, talvez apenas pacifiquem ele um pouco. Então, saque ele no navio para que possamos ter um pequeno conversa. Tudo vai ser bem. Eu te prometo. Beleza. Recrute o melhor arqueiro do acampamento de bandidos encalhados. Legal, mano. Então, pelo que dá-se a entender e até pelo que eu já havia pesquisado, é possível recrutar pessoas interessantes. Interessantes que eu quero dizer. Personagens com habilidades, né? Para agregar aí novas funções ao seu navio. Então, bora lá. O primeiro cara a ser recrutado aqui é um arqueiro. Então, estamos chegando ali onde o cara está. Você precisa de cuidado. É o que vai ser recrutado. Está tudo bem. Eu deveria mandar Icarus para conseguir o arqueiro do land. Ele vai encontrar a minha objetivo. É o meu objetivo. Pull up here! É, pelo jeito é bem pequenininho o lugar. Tá ali, ó. A figura ali. Ahn... Recrutando tenentes. Recrute pessoas no mundo pra transformá-las em tenentes no seu navio. Use dano de nocaute e habilidades pra nocautear um inimigo antes que ele te note, sei lá. Então, beleza. Tá aí. Apertando L3. Tô jogando no Playstation 4, né? Então, beleza. L3 de novo pra recrutar. Beleza. Então, agora liberou pra gente ali a guia navio, galera. Olha aí. Ahn... Designando tenentes. Contrate, designe, desig... Ah, blá blá blá. Tenentes para o seu navio pra ganhar vários benefícios. Após designados, os tenentes se juntarão ao seu grupo. Legal. Então, vamos ali, né? Na opção aqui, ó. Tenente. Tem um liberado. É só o nosso arqueiro que acabamos de contratar. Beleza. E aqui, galera. Cosméticos do navio. Cês tão vendo ali que tem opções pra mim? Olha aí. Eu posso colocar aqui os assassinos e as assassinas. Que são recompensas da Ubisoft Club, né? Já postamos vídeos sobre isso. Então, vou deixar os assassinos. E aqui temos até novos projetos, né? Pro Adastreia. Adastreia, sei lá. Eu vou colocar... Temos três aqui. Mas um deles eu vou falar depois. Então, eu vou colocar o Capricórnio. Legal. E deu pra entender, né? Que conforme vamos recrutando negros aí, eles vão trazendo, de fato, melhorias pro nosso navio. Então, legal. Aqui, galera, eu vou buscar algum tesouro. Porque eu vi que tem. Aí, ó. Já se tem inimigos, mano. É porque tem tesouro, cê tá ligado? E chegamos ao nível 8. Beleza? Olha o tesouro ali, ó. Falei? Olha, um elmo. Legal. Um elmo, não sei o que, de Atenas. Um ateniense. Essas flechas de veneno causam dano, velho. Cara, que legal. Vocês notaram isso? Quebrou ali o cenário, velho. Poxa, legal. Não sabia isso. Vamos dar uma olhada no elmo que nós ganhamos? Inventário. Elmos... Elmo polemar com ateniense. Olha que bonito. Gostei, galera. Parece um pavão. Mas gostei. Gostei, sim. Vamos dar uma olhada aqui mais de perto pra ver. Olha os detalhes. Bacana, né? Embora na foto mostre dourado, eu acho que conforme formos upando ele, né? Ele vai, sei lá, mudando de cor, desse bagulho estranho preto aí pra dourado, sei lá. Ou não. Ou não tem nada a ver. É muito legal esse lance de você poder upar os equipamentos. Cara, virou. Não é nem um game com elementos, né? De RPG. Virou um jogo de RPG. Eu o ganhei. Bom. Ele vai ser um aluno valioso para a crew. Ele vai ser suficiente? Não se preocupe. Há muitas oportunidades para recrutar mais pessoas enquanto vamos. Ganhamos uma espada também de nível 8. Legal. Ó, já apareceram mais contratos. Então, vamos aceitar tudo, meu. E podem ver, ó. Tá vendo? Esse aqui é por tempo limitado. Então, existem contratos que expiram, galera. Isso é legal, legal. A gente vai ter que correr pra pegar. Vamos aceitar todos. Múltiplas missões obtidas. Yeah! E com certeza essas missões eu vou querer fazer com vocês em live, pessoal. Uma jornada para a guerra. É a nova missão. Então, vamos pegar. Essas demais eu falei pra vocês, né? Vamos fazer tudo em live. Vamos focar aqui só nas principais. Então, é isso aí. Ó, galera. Estamos chegando. Destrua os navios atenienses no caminho. São três. Legal. Vamos lá. Vamos tentar de novo aí. Atacar com a ponta do navio esses caras. Tá muito convidativo. Falei. Vamos lá. Vamos lá. Puta merda. Olha o dano. Legal. Caramba. Acabamos pegando o outro ali sem querer. Ótimo. Tem dois navios fracos aqui, né? E um fortão. Vamos de novo. Vamos de novo. Aí, mano. Nosso primeiro navio partido ao meio, cara. Que insano. Ó, galera. Já comecei a gostar das batalhas navais desse jogo, cara. O navio é bem mais rápido e responsivo do que era em Assassin's Creed Black Flag. E é legal. Tô gostando. Tô gostando. Vamos lá. Vamos ver até o fim da experiência como é que vai ser. Mas até o momento não achei ponto negativo. Beleza? Já era. Cuidado. Caçadores de recompensa estarão caçando você por um contrato. Beleza. Fizemos o saque aqui. Mas a mensagenzinha não nos atrapalhou. Em resumo. Ela disse pra nós que a gente pode pagar por esses contratos pra que esses caras não fiquem atrás de nós. Mas vamos pagar nada, não. Vamos descer o sarrafo em todo mundo que aparecer, tá ligado? Vai que traz recompensas boas, né? Ó, tem outro. Nem tinha visto. Vamos lá. Vamos fazer a abordagem de novo e saquear o que tiver ali. Vamos lá. Nós vamos fazer a abordagem de novo e saquear o que tiver ali. Haha, tá bom. Cara, esse chute funciona, velho. Funciona. Já era. Sandálios atenienses, ok? Então vocês estão vendo, né, pessoal? É legal. Você não destruir o navio e fazer aí a abordagem e saquear, tá ligado? Beleza. Agora a gente tem que destruir ele, né? Não, já destruiu já sozinho. Beleza. Fale com o Nicolaus. O lobo de Esparta, né? Nosso pai. Caramba. Vamos lá. Olha essa água, limpinha, velho. Olha ele aí. Olha ele aí. A Athenian dog Pericles fears you. He cowers in his Parthenon, surrounded by playwrights and sophists. He dares not face you with honor on the battlefield. He knows you are too strong. He knows Athens' days in Margolis are numbered. And he knows Athens is next! You! You destroyed the Athenian blockade! They were in my way. Sparta owes you thanks. Dihi has blessed you, my friend. You arrived in time to watch my father achieve a glorious victory. Você é meu irmão, Nicolau perdeu seus filhos. Opa, não vou falar agora não. Você não pode ser seu filho. Eu ouvi que seus filhos morreram em Sparta há muitos anos. Ele me adotou para seu casamento depois que sua família anteriormente o falhou. Ixi. Eu nunca ia trazer desonor a ele. Às vezes, as coisas acontecem em uma forma que você não planeja ou expecte. História tem uma forma de lembrar coisas estranhamente. Você fala como se você estivesse lá. Talvez eu já era. Nonsense. Você é muito jovem para ter visto essas coisas. Mas enough do passado, vamos discutir o futuro. O que é um mercenário fazendo? O que é um mercenário fazendo? O que é um mercenário fazendo em uma guerra que eles não estão sendo pedidos para encontrar? Diga-me por que você está realmente aqui antes de eu te corte por gastar o meu tempo. É o meu honro de servir a Sparta. Eu vim para pedir a minha espada para o wolf de Sparta. Se você deseja pedir seus serviços para o meu pai, você pode fazer isso por me ajudar. A fluta pode ser destruída, mas Megaris está firme em controle da Athenia. Nós precisamos de limpar a sua posição, se nós precisamos de limpar a sua posição e levá-lo para a sua vida e levá-lo para a sua vida. O que é ele, exatamente? Nicolás. O Wolf de Sparta. Ele foi impressionante com a minha habilidade quando eu era jovem, e me levou a sua vida. Ele me ensinou, e finalmente me adoptei a sua casa. Ele é meu pai e meu mentor. Eu vivo para ele ser feliz. Surely você tem ouvido? Just... ...rumores, realmente. Eu doubto eles vão ele justices. Ele é um grande warrior. E um grande general. Eu vou seguir ele para a sua boca do o Underworld. Como vai o esforço? A Athenia blockade foi uma desparatória tentativa de desperarmos a avance através Megaris. Agora, nós podemos preparar para ativá-lo de esta região, uma vez e para todas. Our forward scouts are identifying key targets In preparation for our assault Under the wolf's command We shall be victorious Why do you need a mercenary to do that? You seem to have plenty of soldiers at your disposal It's not a question of manpower The Megarians are our allies We do not want to commit troops Until we know victory is assured My scouts are already locating key targets That we can hit I'll help you rid Megaris of Athenians for a price Typical of your diet No honor or sense of duty But your skills are better serving us than our enemy The Athenians already have a mercenary working for them They don't need more help If we can draw the leader out and eliminate him We will crush the Athenians on the battlefield And drive their forces all the way back to Athens Destroying their supplies Stealing their war chest And killing their elite troops Should leave him vulnerable Take this and present it to my scouts If you find them in the field Be sure to check for new information They might also have need of your scouts Where is the Athenian leader? He is in Megara Hiding behind stone walls and a full garrison of troops But if you kill his troops Destroy his supplies And steal his riches Then he'll be open to attack What supplies should I destroy? Anything the Athenians need Look for crates of supplies and weapons The port of Nicaea and the valley of King Lelech Would be a good place to start It's where their supplies come into the region This chest you want me to steal Why is it so important? An army is made of men that need pain Take away the drachmi And they lose all the will to die for other men's ambitions The Athenians keep their treasure Well guarded In the fort at the foot of Mount Yerania I think I know what must be done Remember Every Athenian soldier you eliminate Will also help us achieve victory And once I've brought the Athenians to their knees for Sparta I'll get that meeting with Nicolaus Or you'll be next Send those Athenian dogs to Hades, Mistyos Do this And the wolf will personally see to it That you are rewarded Conquistando nações Para encontrar seu pai, Nicolaus Ajude Stenter a conquistar Megares Para isso, enfraqueça o poder da nação de Megares o suficiente Para ativar a batalha de conquista Aquelas batalhas campais, né galera? Com certeza é isso Legal Poder de nação A maneira mais eficiente de diminuir o poder da nação É matar o líder da nação Ele está sempre acessível Mas é bom É bem defendido, né? Quando o poder da nação está alto Para diminuir o poder da nação E enfraquecer suas defesas Mate os soldados da facção no poder Queime suprimentos de guerra Pilhe o tesouro nacional Então, já deu para entender, né galera? Lidando com recompensas Um patrocinador está oferecendo um contrato de recompensas por sua cabeça Devido aos atos ilegais Como matar civis Ou soldados Roubar e afundar navios Para remover a recompensa Use a ação Pagar todos os contratos de recompensas no mapa Jamais Pague todos os patrocinadores Jamais também Mate os patrocinadores no mundo Mantenha a descrição até expirar A penúltima opção Mate os patrocinadores É o que vamos fazer Com certeza Bom galera, é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Cara, eu curti pra caramba Calei a boca em relação às batalhas navais Está bem melhor Está bem mais interessante O barco está mais rápido Tem funções novas Está legal Está legal sim E quero junto de vocês aí Descer Atenienses Para o ralo Desse mar Né não? Galera Deixa aqui seu comentário Para eu saber se vocês estão gostando ou não Dessa experiência Se o jogo está atrativo para vocês Ou se é mais do mesmo Tá ligado? Eu quero ouvir a opinião De cada um de vocês Para a gente poder se inteirar E por falar em se inteirar Temos um grupo lá no WhatsApp Oficial aqui do canal O link está na descrição Vamos Junte-se a nós Vamos lá conversar Bater aquele papo maroto Para a gente poder interagir É bem legal, cara É manter, né? Melhorar o nosso relacionamento Isso é bem legal, tá? Um forte abraço para vocês Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E se der certo ainda hoje Teremos live Valeu! Tchau